Muito boa tarde, senhor presidente, vereador Bruno Cunha, que ora conduz os trabalhos. Muito boa tarde demais vereadores, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui na plenária. Seu Gil, sempre atento, muito boa tarde. A baixinha também, a todos que estão aí conosco. O sempre vereador Brazão Calho, também aqui presente no dia de hoje. Um grande abraço a todos. Eu queria iniciar a minha fala, queria que o Ari pudesse passar a primeira foto falando sobre o rodeio CTG Rancho Chapéu de Clouro. Nós teremos aí, nesse próximo final de semana, entre os dias 26 e 28, o CTG Rancho do Chapéu de Clouro. Nós teremos a participação desse CTG do 13º Rodeio Crioulo, aqui na cidade de Blumenau. Dizer que, na verdade, o evento respeita o bem-estar animal e cumpre todo o acordo que foi realizado junto ao Ministério Público. É uma tradição à cultura, também classifica legalmente como esporte o próprio CTG. E o CTG também faz um papel importante, que leva o nome da cidade de Blumenau para as regiões, tanto da região sul, lá no Rio Grande do Sul, tanto acima, um pouco, lá no Paraná. Nós temos uma equipe muito forte. Aliás, eu tenho meus primos lá de Lages, que normalmente vêm para cá para competir. Eles fazem a competição de laço, participam das atrações artísticas e também dos bailes. E vale a pena aí o convite a todos. Ela fica ali em uma transversal da rua Carlos Krieger, que é ali a região do nosso vereador Ito. É uma transversal da Carlos Krieger, ali na Hermann Fritzke. E fica aí o convite a todos para o dia 26 ao dia 28. Concedo a parte ao vereador Ito, aproveitando. Com autorização do orador, a parte concedida ao vereador Ito. Vereador, parabéns por fazer essa divulgação. O vereador Enzo Mantal, na outra sessão, divulgou. Eu até quis pedir uma parte, mas já tinha escapado o tempo. Queria pedir, encarecidamente, se o senhor tem um contato, eu sei, com o Fabão e o líder do governo. O Fabão é um cara flexível, o Fabão é uma pessoa que entende a comunidade. Teve, ano passado e outros anos, no dia desse final de semana, não foi passado o caminhão pipa naquela região. Então, eu peço encarecidamente à organização, sábado, domingo, a comunidade já está quase dois meses sem o pipa naquela região. Nós vamos sofrer. Eu, no final de semana, quando não se passa o pipa pelo pessoal do rodeio, eu levo 20, 30 ligações. Eu não consigo nem, domingo, sossegar, preocupado com a população. Então, peço encarecidamente para a organização, a grida do governo, cobrem. Passar o caminhão pipa, sexta, sábado, domingo, no dia do evento. Que a população não aguenta, não suporta. Obrigado, vereador. Incluo a sua solicitação, a minha fala. Também farei esse pedido para que a gente possa ter, com tranquilidade, a todos, que todos ganhem com esse tipo de evento. Eu queria aproveitar também a fala de hoje, queria para a próxima foto, parabenizar aqui as pessoas, vamos lá, um por um. O técnico Tiago, ao Luca, ao Pollux, ao André, à Ana Laura, à Amanda e ao Guilherme Soares, que é um grande amigo da família, pela conquista da equipe Techmaker, que fez o SESI Blumenau, participou do evento fora do Brasil, um evento nos Estados Unidos, onde eles ganharam, em primeiro lugar, e aí é muito legal, o nome é bem difícil, mas vamos tentar falar aqui, o troféu Gracious Profissionalism. Meu inglês não é muito bom, mas enfim, em síntese, o que significa esse troféu? Esse troféu significa, ele é muito mais do que ganhar só o sistema do robô, ou ganhar no tempo, ou algo nesse sentido. Significa o equipe, o espírito em equipe, pode voltar, significa o espírito em equipe, e aquela equipe ali é uma equipe jovem, mas que demonstrou uma maturidade como poucos. Eles ficaram em primeiro lugar do mundo, ganharam o melhor prêmio. Ou seja, é a cidade de Blumenau, Santa Catarina, lá em Houston, nos Estados Unidos, ganhando o primeiro lugar, o melhor prêmio classificado dessa competição. A esses meninos aí eu quero dar os meus parabéns, inclusive Blumenau é uma referência de TI, e a gente sabe disso, aqui na Casa Legislativa, alguns participaram de cursos de TI, de informática, fiz aqui o meu curso de CETIL, e esses meninos mostram com muita maturidade que é possível sim, com organização, com força de vontade, você fazer o melhor pela sua cidade. Aqui eu queria mais uma vez destacar que eles ficaram em 12º lugar com o robô, de 108 participantes do mundo. Vereador Ito, se nós analisarmos os Estados Unidos, eles têm a NASA, nada mais, nada menos do que a NASA. E esses meninos conseguiram ganhar, inclusive deles. Presidente, me consideraria mais um minuto e 30 para a conclusão? Mais um minuto e meio, vereador, caminha. Então eu destaco, de novo, é a primeira vez que Santa Catarina compete, e é a primeira vez que Blumenau leva essas pessoas até lá. De novo, a gente precisa incentivar essas crianças, e aqui fica o meu pedido, óbvio, ao poder público, conversei pessoalmente, tanto com o senador Espiridio Amin, quanto com o próprio prefeito a respeito da temática, nós precisamos dar mais valor a essas crianças. Nós precisamos dar mais valor a esse projeto. Esse projeto não é um projeto onde você monta um robô e você precisa fazer uma operação. Eles ganharam e provaram de que são a melhor equipe no que diz respeito ao profissionalismo. Por que eles ganharam isso? Quero dar um exemplo bem claro. Eles estavam na sua mesa, resolvendo um problema deles, e o vizinho, o equipamento do lado, caiu e desmanchou. Eles largaram tudo o que estavam fazendo e foram resolver o problema do vizinho, que era muito mais importante resolver o problema do vizinho do que o deles. E por esse pequeno ato, esse pequeno ato, que é um ato que nós temos muito aqui na cidade de Blumenau, pela grande maioria, e infelizmente por uma minoria burra, acaba trabalhando do lado ao contrário, que é aquele lado de negria, imagem das pessoas, e não trabalhar de forma conjunta, esse é o exemplo que nós devemos levar para a cidade de Blumenau. Aliás, vereador Almir, esse é o exemplo que esses meninos devem dar a essas pessoas que não têm o que fazer e que ficam o dia inteiro no Facebook denegrindo a imagem dos que fazem. E aqui, essas crianças são crianças de 14 a 16 anos. Fica aqui os meus parabéns de novo. A equipe de Blumenau foi o primeiro colocado do Brasil no que diz respeito ao robô, e o primeiro colocado do mundo no prêmio que eles ganharam. Vou tentar falar de novo. É gracious professionalism. Meu inglês é terrível. Mas parabéns, meninos. Vocês merecem. E nós vamos adiante. Prometi e nós vamos tentar fazer agenda com quem for possível, porque vocês merecem e merecem. Eu faço isso de coração, porque vocês dão um exemplo bom para a cidade de Blumenau. Não é o exemplo ruim que alguns dão. É através desse exemplo bom que eu tenho certeza que a cidade de Blumenau vai caminhar para um novo rumo. Obrigado, presidente.